Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Escalpelamento ainda atinge os rios da Amazônia. 4 de maio é o último dia para regularizar o título eleitoral. O comércio paraense fechou o ano com um número negativo de empregos formais. Belém é sede da etapa centro-norte de golbol e da feira de negócios agropecuários. E no bate-papo musical conheço o trabalho da banda Cuíra para Dançar. Hoje é sexta-feira, 15 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre um problema grave que acontece nos rios da Amazônia. Para os paraenses que moram na região insular de Belém, composta por 39 ilhas ou mesmo que visitam outros municípios, as embarcações são os principais meios de transporte, assim como também para os ribeirinhos que vivem em toda a região da Amazônia. Mas esses meios de locomoção ainda registram grandes acidentes nos rios, entre eles o escalpelamento. As embarcações fazem parte do cenário típico da Amazônia. Quem visita o Pará não pode deixar de apreciá-la. Porém, os acidentes envolvendo essas embarcações é uma realidade crescente. De acordo com a Capitania dos Portos, em 2015 foram registrados 63 acidentes. Este ano, até a primeira semana do mês de março, houve 12 desastres. A causa disso está relacionada a uma concepção cultural. É o fato das pessoas acharem que aquele acidente, aquele problema não vai acontecer com ela. Então, aqui na nossa região, nós temos um problema que passa de pai para filho. A criança nasce já num ambiente aquaviário, fluvial, já desde pequenininho, andando em canoas, em casquinhos, em barcos pequenos. E aprende com o pai, e aquilo passa de pai para filho, ele acha que aquilo não vai acontecer com ele e acaba não tomando as precauções de segurança necessárias para evitar determinado tipo de acidente, principalmente queda na água e choque com outras embarcações. De acordo com a Capitania dos Portos, as condições climáticas aqui do estado e as estruturas das embarcações também contribuem para os acidentes nos rios. Muitas dessas embarcações são artesanais, ou seja, são construídas no quintal da própria casa. E muitas dessas embarcações não são inscritas na Capitania. E esse é um grande problema. Para você ter uma ideia, nós temos 20 mil, algo em torno de 20 mil embarcações inscritas aqui na Capitania, mas nós estimamos que para cada embarcação inscrita nós temos 3 que não são inscritas. Ou seja, algo em torno de 60 mil embarcações na nossa região não tem o selo, a chancela da Capitania, que é uma embarcação segura para se navegar. Em relação às condições climáticas aqui, nós sabemos que o tempo aqui varia muito de um momento para outro, muitas chuvas, falta de visibilidade. Em algumas regiões aqui o rio parece que é um mar, ou seja, existem ondas, muitas cavitações dentro desses rios. E muitas vezes a embarcação, por não ser uma embarcação escrita, por não ser uma embarcação que foi construída para esse tipo de mar, tipo de ondas, a embarcação pode vir a naufragar e pode causar algum problema mais sério. Os acidentes mais frequentes são choques com outras embarcações ou objetos, queda de passageiros, encalhes, naufrágios, incêndios e o escapelamento, que já afetou três vítimas este ano. A Capitania dos Portos realiza uma fiscalização intensa nos rios do estado do Pará, com a finalidade de evitar esses tipos de acidentes. Quem for pego com alguma irregularidade será penalizado. Se houver algum tipo de infração que esteja cometendo, a Capitania pode notificar essa embarcação, ou seja, fazer com que o proprietário ou o comandante daquela embarcação compareça à Capitania dos Portos para regularizar aquilo que está irregular. Dependendo da irregularidade da infração, a gente pode até apreender aquela embarcação e até mesmo ocorrer uma prisão em flagrante. Ou seja, nós conduzimos o condutor, conduzimos o comandante da embarcação até uma delegacia policial para que possa ser feita a prisão em flagrante dependendo da infração. Além das fiscalizações, o órgão militar promove ações com os ribeirinhos para melhorar a navegação do estado. A gente contribui por meio de palestras, a gente faz muitas palestras nas escolas, principalmente para as crianças, porque a partir do momento que a gente atinge uma criança, ela consegue de alguma maneira passar aquilo para os pais. Ou seja, nas escolas, quando a gente vai até essas escolas para proferir essas palestras, as crianças chegam em casa falando que a Marinha esteve lá, que falou que é importante a utilização do colete, que é importante as meninas prenderem o cabelo ou usar um boné, fazer algum tipo de proteção para o cabelo para que não ocorra esse grande flagelo que existe aqui, que é o escalpelamento, onde o cabelo e até o couro cabeludo é arrancado drasticamente das mulheres principalmente. Então, por meio dessa campanha educativa, a gente também, de certa maneira, consegue atingir os adultos. O comandante dá algumas orientações para quem regularmente utiliza as embarcações como meio de transporte. Primeiramente, sempre que alguém tiver algum tipo de reclamação ou achar que tem alguma coisa errada, procure a capitania. Nós temos um telefone gratuito que é o 0800 280 7200. Telefone para a capitania, procure a capitania e avise. Olha, eu acho que tem um excesso de passageiros, eu acho que tem muita gente aqui. Eu acho que esse barco que eu estou, essa embarcação que eu estou, ela não está muito estável, ela está balançando demais. Eu acho que não tem colete suficiente para todos, porque nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Existem muitas embarcações aqui, a capitania faz tudo o que ela pode, mas infelizmente a gente não consegue atingir a todos os locais. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, divulgou nesta quinta-feira uma mensagem de esperança e orientação à comunidade católica sobre as eleições de 2016. O texto da carta reforça a importância da política municipal para a sociedade e a necessidade do voto consciente para melhorar o cotidiano das pessoas. Em um dos trechos da mensagem, os bispos defendem o desenvolvimento sustentável e a consciência cidadã. Na carta, também os bispos orientam sobre a importância de escolherem com cuidado os candidatos e ainda de acompanhá-los após eleitos. E vamos falar sobre título eleitoral. Quem precisa regularizar sua situação eleitoral tem até o dia 4 de maio para fazer. E agora pode agendar seu atendimento junto ao TRE Pará. O atendimento agendado é uma novidade do Tribunal Regional Eleitoral. Para fazer o agendamento, basta entrar no site do TRE Pará. Esse método de trabalho foi inserido justamente para facilitar a vida do eleitor. De tal sorte que mesmo ele chegue aqui no horário correto e seja atendido o mais breve possível. Inicialmente eram três guichês, atualmente são quatro guichês. A abertura do serviço de agendamento faz parte das ações para fechamento de cadastro. Aquele período destinado a regularizar a situação eleitoral de quem irá votar nas eleições municipais deste ano. Já 4 de maio é o último dia do procedimento de regularização. O alistamento está ok? Então o prazo final realmente é 4 de maio de 2016. O último dia. Inclusive o agendamento aqui na Central de Atendimento Eleitor. Por mês são disponibilizadas 891 vagas para agendamento. Mas esse número ainda não foi atingido. Neste mês foram registrados 756 agendamentos. Pouco mais de 84% do esperado. Quem fizer o agendamento tem previsão de atendimento em 10 minutos. Jônatas resolveu experimentar a novidade. Veio de Recife para trabalhar aqui no Pará. E agendou a transferência de título. Bom, entrei no site, TRE Pará. E tenho um procedimento super rápido. Preenchi os campos. Confirmei o agendamento e estou aqui só aguardando o meu horário. Acredito que seja mais rápido o atendimento. Você chega na hora e é atendido. Acredito que tem essa vantagem. É o atendimento rápido. Morreu ontem em Belém o padre Alfredo Lucianos Maria Milani Brambila, de 89 anos, ex-paroco da Basílica Santuário de Nazaré. Centenas de fiéis se despediram do padre na Basílica, onde o velório foi realizado, desde o final da manhã desta quinta-feira, com a presença de sacerdotes, seminaristas, diáconos e integrantes do caminho neocatecomenal. A missa foi presidida pelo Superior Provincial Norte dos Banabitas, padre José Ramos das Mercês, acompanhado pelo reitor da Basílica Santuário, padre Francisco Assis de Oliveira. O sepultamento aconteceu no cemitério de Santa Isabel. E as inscrições para o Enem deste ano serão abertas no dia 9 de maio. Para aumentar a segurança e evitar fraudes, nesta edição de 2016, será acolhida a impressão digital dos candidatos. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio serão abertas no dia 9 de maio, às 10 horas da manhã. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição será de R$ 68. O pagamento pode ser quitado até o dia 25 de maio, em qualquer agência bancária, casa lotérica ou ainda nas agências dos Correios. Para aumentar a segurança e evitar fraudes, como fazer a prova por outra pessoa, este ano haverá a coleta de impressão digital nos dias das provas. Os estudantes poderão acompanhar as inscrições, conferir o cronograma do exame, tirar dúvidas e ter dicas pelo aplicativo Enem 2016, que pode ser instalado nos celulares. Os portões dos locais de provas serão abertos às 12 horas e fecharão às 13 horas, no horário de Brasília. Assim como ano passado, os cartões de inscrição estarão disponíveis apenas pela internet. E agora vamos falar sobre o movimento de mulheres negras. Aqui no Brasil, 36 milhões e 300 mil são mulheres negras. A garantia dos seus direitos depende da sua organização social. Nesta reportagem, você vai conhecer o movimento que está presente no Pará há mais de 30 anos. Elas são guerreiras, possuidoras de direitos e deveres, além de serem independentes. Cada vez mais as mulheres lutam e se organizam através de vários movimentos para serem reconhecidas e valorizadas perante a sociedade, principalmente as mulheres negras. O movimento de mulher negra, não só no Pará, mas no Brasil, ele vai surgir dentro do movimento feminista de um modo geral. Num determinado momento, as mulheres negras percebem que só a questão de gênero não resolve a situação da mulher negra, porque a mulher negra não é oprimida apenas pelo fato de ser mulher. A mulher negra é atravessada pelo racismo. O racismo joga essa mulher negra na pobreza. Então, essa mulher acaba sendo vítima pelo fato de ser mulher, pelo fato de viver numa sociedade racista, e portanto pelo fato de ser negra, e pelo fato de ser pobre. No Pará, há 36 anos, foi criado o Movimento das Mulheres Negras, que faz parte do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará, entidade sem fins lucrativos. Esse movimento está presente em diversos segmentos. Ele está dentro do SEDEMPA, ele está nas redes, porque esse estado é muito grande, então você tem a rede fulana, a rede fulana articula as mulheres, não só do estado do Pará, mas mulheres da Amazônia, então Pará, Amapá, Tocantins, e você tem o Instituto de Mulheres Negras, que é o IMUNI, que também é um instituto que funciona em rede para tentar articular as mulheres negras na região amazônica. Como todo movimento, as mulheres negras fazem suas reivindicações que giram em torno de vários temas, entre eles a extinção do racismo. O que a gente quer é uma sociedade livre de preconceitos, uma sociedade que pense medidas sustentáveis, que pense, portanto, no meio ambiente, uma sociedade que respeite os direitos dos humanos, de um modo geral. Então, o que a gente quer é isso, uma sociedade sem racismo, em que se possa viver bem. Por isso, o tema da nossa marcha, em 18 de novembro, em Brasília, é contra o racismo e pelo bem viver. As mulheres negras representam 44% da população no Brasil. Segundo a professora, elas estão inseridas no mercado de trabalho desde quando chegaram ao continente. Desde esse dia, as mulheres negras vêm conquistando muitos direitos. A mulher está na luta. Você vai olhar hoje, tem vários lugares em que a mulher está lá, desde ontem, que as mulheres estão lá, tomando a frente, discutindo, fazendo debate, pensando e buscando alternativas para continuar na luta e melhorar a sua situação. Importante manter essa luta, né? Claro, se a luta, digamos assim, é que tem feito com que avanços aconteçam na sociedade. Para quem está com o licenciamento do veículo vencido, é importante ficar atento. Termina hoje o prazo de pagamento para o licenciamento de veículos com os finais de placas 72, 82 e 92. O boleto de pagamento pode ser emitido através do site do Departamento de Trânsito do Pará. Transitar com veículos não licenciados é considerado uma infração gravíssima. Se o condutor for flagrado dirigindo o veículo atrasado, pode ser mutado e ter o veículo removido, além de sete pontos na carteira de habilitação. Os proprietários dos veículos que ainda não receberam o boleto para o pagamento podem emitir a segunda via no endereço www.detran.pa.gov.br. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária. O site do órgão também oferece diversas informações e serviços, como o agendamento de exames biométricos, médicos e psicotécnicos, tanto para tirar a primeira habilitação, quanto para a renovação da carteira. Reduzindo assim a necessidade do deslocamento até uma das unidades do Detran. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. O comércio paraense fechou o ano com um número negativo de empregos formais. Belém é sede da etapa centro-norte de golbol e da feira de negócios agropecuários. E no bate-papo musical conheça o trabalho da banda Nacuíra para dançar. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre economia. Em 2015, o comércio paraense fechou o ano com um número negativo de empregos formais e a queda continua ainda este ano. É possível que haja uma estabilidade apenas no segundo semestre. Os números negativos se devem ao baixo consumo. Em 2015, o Brasil sentiu agravamento na economia e todos os setores apresentaram recessões. O comércio aqui no Pará sente a crise desde dezembro de 2014 e o tempo não tem sido favorável. Nós perdemos muitos estabelecimentos comerciais em razão da diminuição do consumo e com isso as vagas de trabalho que eram empregadas nessas lojas se encerraram. E juntou ainda agora nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2016, onde o varejo demite historicamente aquelas pessoas que foram contratadas como temporárias no final do ano de 2015. Uma das principais causas dessa queda é o baixo consumo que se deve, entre outros fatores, ao desemprego, à renda comprometida do trabalhador, que gira em torno de 67% a 70% e ao medo de perder o emprego que muitas pessoas têm. As pessoas estão endividadas, as famílias estão endividadas, algumas delas, além de endividadas, inadimplentes, ou seja, não têm condição de empregar sua renda no consumo dos bens duráveis e semiduráveis. A inflação que cresceu muito nos últimos 12 meses, chegando para quase 11%. O dólar que aumentou muito e está na faixa de R$ 4,00, e isso diminui a capacidade de consumo, porque boa parte dos produtos consumidos no mercado interno são importados. Então, esses fatores todos que levaram ao arrefecimento do consumo. E isso reflete no faturamento das empresas, que reflete nos postos de trabalho. Há uma perspectiva de estabilidade no setor de comércio apenas no segundo semestre deste ano, mas ainda com o número baixo de contratações. No setor varejo, nós trabalhamos com uma perspectiva de que depois, no segundo semestre de 2016, essa queda se estabilize num patamar bem abaixo do nível de emprego que nós tínhamos em 2014, e se comece uma recuperação lenta do consumo e, consequentemente, se volte a empregar. Uma solução para esta realidade é o investimento, mas, diante de toda a crise, fica praticamente inviável. O investimento que é quem faz, dentro da equação econômica para desenvolvimento, ele é feito pelos empresários, e hoje a confiança na economia do país está baixa, ou seja, não se tem novos investimentos, não se tem novas aberturas de elogios. Por quê? Porque o juros está alto e o retorno desse capital investido, em relação às perspectivas de faturamento, não são compatíveis, não compensam. E da parte do governo, tanto municipal, federal e estadual, porque a sua capacidade de investimento hoje está bastante reduzida, em fator de que a economia caiu como um todo, e o recolhimento de tributos também diminuiu. Então, o governo perde a capacidade também de fazer investimento, que é maior. O que se está tentando, e tem uma participação tanto do empresariado quanto do governo, no caso municipal, estadual, no âmbito do nosso Estado, são parcerias público e privado. Se conseguisse fazer isso, a gente tem uma grande perspectiva de que voltemos a ter investimento no Estado e aí geração de emprego. A Capitania Fluvial de Santarém da Marinha do Brasil está reforçando as ações de prevenção aos riscos de escapelamento nos rios da região. A campanha visa alertar a população que precisam de barcos como locomoção sobre os riscos desse acidente, bem como divulgar o trabalho que vem sendo executado para diminuir as ocorrências. Segundo a Capitania, em Santarém, não houve casos registrados nos últimos anos, mas no município de Oriximinar, também no oeste paraense, ocorreram pelo menos cinco casos de escapelamentos. De acordo com a Marinha, uma equipe de militares foi enviada até Oriximinar para falar com os comandantes de embarcações sobre itens de segurança e o que fazer para evitar o acidente, além de incentivar a instalação da cobertura do eixo e partes móveis do motor das embarcações. Pelo menos, cem coberturas do eixo estão sendo doadas e instaladas de forma gratuita para os ribeirinhos que possuem embarcações. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Itaituba, oeste paraense, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva durante o final de semana. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 29. No município de Redenção, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus e a máxima aos 30 graus. E em Macapá, capital do Amapá, o tempo ficará encoberto sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima chega aos 23 graus com máxima de 31. Belém é sede da etapa centro-norte de golbol. O esporte é composto por atletas que possuem deficiência visual e é uma das modalidades paralímpicas que mais crescem no Brasil. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco mais desse esporte. O golbol faz parte dos esportes paralímpicos praticados no Brasil. Ele é composto por jogadores com deficiência visual de qualquer grau. Daina defende a Associação DEI para Cegos do Pará. A prática do golbol veio para ajudar na superação das dificuldades. Me ajudou a me desenvolver, ter mais agilidade, perder medo da bola. Então eu ganhei amizades. E para mim, além do esporte, foi um aprendizado. O esporte geralmente tem dois tempos de 12 minutos. O jeito de jogar não tem mistério, porém é extremamente técnico. O golbol se joga na quadra de vôleibol, porque as marcações são feitas na quadra de vôleibol com as linhas, em alto relevo. Tem a trave que tem 1,30m e toda extensão dos 9m atrás. E os atletas ficam nessa primeira posição, são três retângulos de 3m, porque a quadra de vôleibol tem 9x9. Nesse primeiro retângulo ficam três atletas na frente da trave, defendendo o seu gol. Todos os três defendem e todos os três também podem arremessar, sem ordem, nada. Cada um arremessa na hora que quiser. Então é excelente. Quem fizer mais gol, ganha. Edivaldo também é jogador de golbol e faz parte da Associação dos Deficientes Visuais de Paraupebas no Estado do Pará. Para ele, o esporte trouxe autonomia. Sim, o golbol, além de ser um esporte competitivo, de alto rendimento, também ele me ajudou muito, principalmente na questão da reabilitação. Assim, ele, além de me motivar a cada dia, trabalhar, a minha questão de saúde física me permite ter autonomia e independência. Ele já conquistou vários títulos e nesse processo o apoio da família é fundamental. Quando chega a época de competição, ele corre atrás de tudo, transporte, né, para a gente chegar aqui. Aí ele fica... a gente, a família tem que estar dando um apoio, né, força para ele entender. Às vezes ele fica triste, preocupado. A gente tenta... meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa? Mas não, é só preocupação mesmo, devido... ele tem que estar aqui, trazer os outros atletas junto com ele, né. O golbol foi criado no ano de 1946 com a finalidade de fazer a reabilitação de veteranos que ficaram cegos durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje ela é uma das modalidades que mais crescem no Brasil e no Pará. O golbol está em plena expansão, até porque o nosso time feminino e masculino da seleção brasileira, que tem uma atleta paraense feminina, que foi minha atleta, começou aqui em Belém, nos Paralímpicos, e tem um atleta masculino também na seleção masculina, os dois são primeiro no ranking mundial. Para quem é responsável por fazer os jogadores darem o melhor de si na quadra, afirma que o golbol é uma grande oportunidade de inclusão social. Porque além da gente estar promovendo a pessoa com deficiência visual através do esporte, eu sei que eu estou formando pessoas, eu sei que eu estou melhorando a condição física e também profissional deles. Eu estou contribuindo de todas as formas. A Universidade Federal do Amapá A Universidade Federal do Amapá e a Secretaria de Estado de Educação vão ofertar 12 vagas para o curso de mestrado em História por meio do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História do Rio de Janeiro, o Prof. História. Conforme o edital de abertura do processo seletivo publicado na última segunda-feira, as inscrições iniciaram no dia 7 de abril e seguem até o dia 22 de maio no site do programa. Em Manaus, a Biblioteca Emílio Vaz recebe a Semana Internacional do Livro Infantil, que acontece a partir da próxima segunda-feira. Tamila Almeida tem mais informações. A programação conta com exposição de livros infantis, leitura dramatizada, apresentação de teatros e infantoche, entre várias outras atividades. O público-alvo são crianças de 4 a 10 anos de idade. As crianças poderão participar do evento na Biblioteca Emílio Vaz de Oliveira, localizada na rua Doutor Almínio, número 73, no bairro Centro. A Semana Internacional do Livro Infantil acontece de 18 a 20 de abril, no horário de 9 às 4h30 da tarde. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. Até domingo acontece aqui em Belém a Feira de Negócios Agropecuários, criada para mostrar a vocação da capital paraense na área do agronegócio. Na reportagem de Tamila Almeida e Alexandre Lobato, você acompanha um pouco sobre o evento. O agronegócio movimenta cerca de 40% do produto interno bruto no estado do Pará. Pensando na valorização do setor, Belém recebe pela primeira vez a Feira de Negócios Agropecuários. Fenabel é uma proposta diferente do que tem acostumado a ter no estado do Pará, em relação à exposição agropecuária. A ideia é tratar literalmente de negócios, de agronegócio, não só com o público empresarial, mas também com a sociedade civil da região. Belém, por ser a nossa capital do estado do Pará, recentemente, com uns 400 anos, ela também foi reconhecida na culinária, na diversidade culinária. E, na verdade, atrás da culinária tem um produtor rural. Então, a gente vem trazendo a visibilidade e a oportunidade para esse produtor rural. A feira conta com estandes e espaços com mais de 30 empresas e 70 produtores rurais. Nelson é representante de uma das empresas presentes na Fenabel. Um evento desse é muito importante, onde os criadores vêm expor os animais, aqueles animais que foram fiscalizados por nós, que foram autenticados. Então, uma feira dessa é de suma importância, onde você vê animais aqui de muita qualidade, tanto para leite quanto para carne. E vocês vêm para esclarecer mais sobre as questões genéticas? Nós oferecemos, na verdade, essa ferramenta para o criador, melhoramento genético, para ele estar cada vez mais alcançando índices, que seja para leite, que seja para carne, para estar auxiliando no seu dia a dia, na sua tomada de decisão na fazenda. Ricardo ministrou a palestra sobre climatologia para agronegócios. De acordo com o professor, a feira é uma boa oportunidade de integração. Olha, é de extrema importância, porque você faz um link muito importante entre empresas e o produtor diretamente. Então, toda vez que você faz uma feira desse tipo, em que você coloca essas pessoas para conversar, você vai ter sempre um resultado melhor lá no futuro. Até agora, a primeira Fenabel já recebeu mais de 5 mil visitantes. Quem passar por aqui, poderá participar de ações, palestras e vendas voltadas para o agronegócio. Sexta-feira à noite, nós teremos o leilão do Mangalarga Machador. Sábado, nós temos, à tarde, nós temos o leilão do gado leiteiro, com caprinos, ovinos também, moares. Durante o evento, nós estamos trazendo, já atendemos mais de 200 crianças de escola pública e creches públicas aqui também no evento. Pretendemos atender mais de 500 universitários ao longo do evento, com o lado de defesa agropecuária, com o lado de qualidade animal, com o lado de inspeção animal. E também queremos interagir junto com a sociedade, trazendo o preço e o produto diretamente, ou do produtor ou do fornecedor para a dona de casa que está assistindo. Para a organização da Fenabel, o evento terá grande ganhos locais. Esse projeto já vem há dois anos. Ano passado, nós fizemos o Main Event, que é um evento menor. Nesse Main Event, com apenas um leilão e dois expositores, nós movimentamos um milhão de negócios. A expectativa da Fenabel é superar 5 milhões de negócios esse ano. Com quase um ano de formação, a banda Nacuíra para Dançar grava o seu primeiro CD. Eles são os convidados do bate-papo musical desta sexta-feira. O nosso bate-papo musical desta sexta-feira está para dançar em um ritmo bem regional, com a banda Nacuíra para Dançar, que é ao meu lado o Cleiton Silva, também o JP Cavalcante e o Armando de Mendonça, eles que compõem esse brilhante trabalho. A banda, não é Cleiton, que ainda é jovem no cenário musical de Belém, mas que já está estourando, está fazendo sucesso, já está fazendo um trabalho também autoral. O projeto Nacuíra para Dançar é extremamente novo, ainda não conta um ano, mas ele tem raízes já um pouco antigas, de uma atuação que eu tinha com o Grupo Canto do Norte no curso de letras, de onde eu vim. A gente fazia oficinas de música nos encontros de letras em vários estados, e isso já há mais de dez anos. E depois esse projeto se maturou num processo de composição de músicas autorais entre essas pessoas aqui presentes também, e mais um amigo que era o baixista do Canto do Norte, o Ed Veniali. E depois de um processo de... Enfim, as pessoas se dispersaram um pouco por outras tarefas, outros projetos, meio que ficamos só eu e o JP tentando dar uma outra formatação para o trabalho, uma outra maneira de se apresentar. E foi surgindo uma necessidade de... Aquilo que nós trabalharmos antes, com um debate mais político sobre a Amazônica, nas músicas do Canto do Norte, começou a pedir também espaço para outras nuances da nossa atuação musical, como irreverência, um jogo no palco, outras linguagens, outras referências musicais também da região, e a gente materializou isso nesse trabalho, que está se apresentando nas Noites de Belém, na Cuíra para Dançar. Só de imaginar que tu não vens Desde cedo começo a sofrer E nesse tempo eu fico matutando o céu inteiro Desabandeu longe do meu bem querer De segunda a quinta tudo bem Tem os nossos com o BRT Mas na sexta-feira da Sagrada Batucada Chuva o dia inteiro nada a ver Mas quando esse toro... JP, na Cuíra para Dançar é um nome muito sugestivo e o ritmo de vocês é um ritmo muito gostoso, a gente ouvindo, a gente logo se encanta, se envolve. Por que vocês optaram por esse ritmo? A noite de Belém eu sinto falta de espaço que toquem o carimbó no centro da cidade, né? São poucos lugares que se escuta carimbó Além do boi-bombar, né? A toada, do xote, do bom xote, do retumbão, né? E a gente tem sentido falta disso na noite, né? Então eu e o Cleito, quando a gente começou a tocar junto, antes de ser chamado na cuíra para dançar, de fato, né? A gente sentia falta disso e tentou juntar tudo em um repertório só na noite, né? Mas só de imaginar que tu não vens Desde cedo começo a sofrer Agora, aqui nesse estúdio que nós estamos, vocês estão gravando o CD, né? O CD, ele tem essa cara bem autoral também. Isso. No CD, em especial, a gente tem esse trabalho autoral, né? De músicas inéditas, junto com parcerias com os amigos, né? Entre eles, o nosso amigo Edgy Veniali, que era do Canto do Norte Luizinho Lins é um dos convidados Assim como nosso amigo, amigo, irmão, parceiro de trabalho também Armando de Mendonça São 11 músicas inéditas, né? Que vão ser lançadas, possivelmente, em junho E é isso, a gente tem trabalhado bastante para construir esse trabalho Agora tem o Armando aqui O Armando que fez parte do Canto do Norte E agora está vindo como convidado nesse trabalho, na Cura para Dançar Armando, como foi que você recebeu esse convite? Como está sendo para você essa participação? É, para mim é uma... Assim, eu digo que é uma oportunidade, uma felicidade, né? Primeiro por estar compartilhando com esses irmãos, assim, né? E essas músicas que eu acho tão bonitas Mas principalmente pelo instrumento, que é o violino que eu toco Que aqui em Belém é pouco explorado a forma que eu procuro tocar, assim Eu acho que é um violino... Eu digo que ele é mais alinhado com a música populada aqui, né? A gente tem uma cultura de violinística muito forte aqui Mas para o violino erudito, tocado na música clássica, né? Minha cuíra é experimentar como é que ele se comporta No carimbó, no boi, no xote, né? Porque é uma coisa que tem no interior do estado, né? A rabeca em Bragança, a rabeca de Quatipuru, que é um violino majúsculo, né? Tá bom, muito obrigada, gente Obrigada pela participação A minha cuíra agora é assistir vocês, tá bom? Gente, muito obrigada E se vocês de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo Também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias Pode entrar no nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br Ou então a nossa página no Facebook Nazaré Notícias, desta sexta-feira, fica por aqui Nós nos encontraremos na segunda-feira Então até lá